Está a fim de ganhar uma grana extra? O TikTok te ajuda. Baixe o aplicativo. Abra a página da campanha e insira o código de convite que está aparecendo na tela. Viu como é fácil? Não perca mais tempo e baixe agora. Link na descrição. Ah, meu Deus, esqueceu a cabeça. Tem máscara no carro, anda logo. Vamos. Tá se achando, ó. Tá se achando. Ai, ai. Meu Deus, mulher! Eu estou filmando isso, não. Ai, amiga, você é um sarro. Eu acabei de almoçar agora, não estou fazendo nada. Meu amor, vem aqui, por favor. Oi, mãe. Lava essa louça para a mamãe que a mamãe está ocupada. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tudo eu, tudo eu. Tá bom. Eu queria ser uma manga, mas manga eu não posso ser. Porque é um cão que chupa a manga e eu só queria chupar o ser. Alô, Deus, vem me buscar. Eu não fiz o Enem. Porque eu tenho uma filosofia de vida sobre essas... Não tem como você ir mal em alguma coisa se você nem for. E é por isso que eu não fiz. Porque assim, que eu sou burra, eu sei. Mas eu tenho 50% aí. Não sei se sou. Diz que... Digo... Não sei nem fazer a conjuga. Porque assim, eu digo que eu sou burra, mas na real eu nem sei. Pode ser que eu não seja. Aí eu vou ter a confirmação ou não vou. Porque sei que sou burra. Mas 50% de ânsia. Talvez não seja. Faça a prova. Vejo que sou. Mas você não é uma nota. Mas eu não passo uma faculdade com esse argumento. Já tentei. Fora que tem que pagar. Eu não sou louca de pagar uma coisa para nem passar. O dinheiro que eu podia estar gastando no iFood. Eu vou estar gastando num lugar com incerteza. Com o negócio de um... Você é burra, querida. O que você tá... Ah, mas é só estudar. Você acha mesmo que eu tenho essa memória? Esse negócio dessa memória? Geografia. Já me perdi na minha rua. E eu moro aqui desde que eu nasci. História. Esqueça até as minhas. Vou lembrar das outras. As margens do rio Ipiranga. Dom Pedro gritou. Não sei. Não tava lá. Eu tô alguma... Hora que dizem as suas línguas. Que depois que a prova acaba. Tu tem que ficar parado. Esperando dar o horário pra você ir embora. Eu sou hiperativa. Eu não consigo ficar parada. Eu vou ser expulsa dessa. Quero eu ter expulsa por correr. Desconcentra os colegas. Parabéns pra você. Nossa gata querida. Por você. Feliz que tá isso. Todos os anos. Vemos que falem. Parabéns pra você. Vemos que falem. Vamos matar a quereida. Juntas felicidades. Cruzando o rei. O que você quer? Uma cervejinha. Não pode. Você vai apanhar, viu? O que você quer tomar? Espejinha. O que? Nanone. Ah, nanone. Ah, tá. Ah, mas na moral, velho. Os cachorros ficam cagando no meio da casa, velho. O que que tem? São cachorros, é só catar. Cara, você fica... Esse cara, esse cara... A dama do morro. Muitos adjetivos são usados para descrevê-la. Bonita, idolatrada, polêmica, combatida. Eis que ela surge, trazida da cela que divide com outras 60 presas. Lentamente, sobe as escadas que levam à sala onde eu a espero. Mesmo presidiária, aparência bem cuidada. Unhas feitas em impecável esmalte azul. Cabelo ajeitado, óculos moderno. Vai ser sua primeira entrevista. Uma lenda que se desnuda. Seu nervosismo e ansiedade são visíveis. Você concordou com a decisão dele de invadir a Rocinha? Você sente orgulho de ser a mulher do NEM? Você presenciou mortes? A você é atribuída a seguinte frase. For agida sim, de boa também. Zig-zag! Reco-reco! Chaco-chaco-chaco! Chaco-chaco-chaco! Tem golego, tem golego! Já acabou, meu filho? Já, professor Helena? Então deixa de ouvir pra tu ir embora. Que dia é até hoje? Dia 6. Isso mesmo. Ah, qual é, vai? Lindinha da mamãe! Tocou aí, grande! Vai me deixar no vácuo! Ah, anda, irmão! Gente, fina, camarada! Eu sei que dá você combinado, não sai daí! Ah! Ah! Não, princesa, já mandei o papo pra ele. E a próxima vez que ele passar na minha frente, vai levar no bagulho. Eu sem paciência. Não, trutão, eu tô passando aqui na rua, tá ligado? A rua tem 15 quilômetros de distância. O cara vem do meu lado e me bate no meu ombro. Qual que é a ideia no bagulho? Qual que é a ideia no bagulho? Você tá ligado que o pai é sensível, o pai é sensível. Olha que ele bateu aqui, cuzão. E aí, trutão, e aí? Olha que ele abriu a boca. Sortei. Chutei com o pé nele, chutei mesmo. Ah, tá mostrado? Não tá acreditando, não? O moço que eu virou um carpado. Aí o cara tentou desviar, ele fez assim, ó. Olha que ele fez assim, um tratamento de uma preda. Pegou bem no pote dele, assim. Eu tô falando, você não acredita em mim, não, trutão? Aí na hora que ele falou assim, ah, vou chamar os irmãos. Eu falei assim, vou chamar o meu. Tirei a quadrada, tirei a quadrada. No caso, a retângulo, porque os lados não são iguais. Aí não sei por que ele saiu correndo, que era a caixinha do meu óculos. Ele saiu correndo no bagulho. É cagão, é cagão. Eu tô sem paciência no bagulho, tá ligado? Pega pro lado, não dá dor, não me dou palito no bagulho. Tava na cara mesmo, tava na cara. Que que é, creminho? Você tá mostrando? Tá dormindo, não tá escutando a minha... Ei, vó! Que? Vou te contar uma piada que é de cair a bunda. Tá, fala. Acho que já contaram. Ah, bica, vai ser... Gudanzinho, o que que você tá fazendo, cara? Tô praticando exercícios funcionais pra não perder o shape. O shape? Sim, o shape de super atleta, imperador da cultura do modo turbo. Ó, mestre, então passa pra galera aí, qual que é seu treino? Você começa na esquerda, agachamento invertido, dois passinhos pro lado, supino de quatro patas, burpe turbo, passadas laterais, remada cachorrinho, curva perigosa, flexão de cauda, descanso. Acabou? Obviamente não, o principal exercício é o pulo avançado do braço de sofá. Você me entendeu? Claro. Então por que ainda tá parado? Foi assim. Eu peguei teu dinheiro pra comprar uns negócios aí. Pra quê? Pra comprar uns negócios aí. E por que que tu não fala, cara? Porque eu não posso falar, né? É negócio proibido. Calma aí, eu não bate não. Eu já te falei pra ti não pegar... Eu já te falei pra ti não pegar dinheiro meu. Eu já falei pra ti não pegar dinheiro meu. Eu te ensinei mexendo as coisas do outro. É pra coisa boa, pô. Que coisa boa. Pode me devolver e eu quero dinheiro agora. Eu não tenho dinheiro, acabou. Eu quero dinheiro. Acabou o dinheiro, não tem mais nada. Pode? Eu falei pra ti, pode? Eu não tenho mais nada, pô. Me paga, tu rega isso, ó. Tamo junto é nóis. Esse aqui é meu novo bordão. Você faz aqui, manda aquela cantada na gatinha e solta um... É assim que escreve, ó. E você ainda pode mandar a posta do Zenbolt, assim, você faz, ó. Oi, Juli. Encosta. Não tenha medo. O que você pensa que você tá fazendo aqui? Eu ouvi seus gritos. Estou aqui para te defender. E desde quando que eu preciso que você me defenda de alguma coisa? A propósito, meu nome é Margino Rios, o Arqueiro Verde. Ô, Zé, é por isso que eu sempre preferi o Homem de Ferro. Ou para as mais íntimas, cupido do amor. Ainda bem que eu não sou íntimo seu. Se é que você me rende. Não, eu não entendo, não. E o que você tá fazendo com essa mochila aí? Porque eu estou de mochila. Apenas roupa. Ah, agora tudo faz simples. E agora eu vou lançar a minha fechada do amor em você? Ô, Zé, se esse trem acertar em mim, você vai ver que eu vou arrumar com você, já é? Ô, Zé, você não fez isso não, mano? Aceita, Zé, comigo? Aceita, Zé, peraí. Ei, mãe, o bebê entrou na igreja morto de beijo. Aí o padre chamou ele lá na frente, pegou um balde d'água, começou a enfiar a cabeça do bebê dentro da água. E enfiava a cabeça lá dentro, tirava, falou, cê viu, Jesus? Não. Enfiava a cabeça de novo, tirava. Cê viu, Jesus? Aí o bebê, não. Enfiei a cabeça do bebê na terceira vez, falou, tirou. O bebê tava quase morrendo, falou, cê viu, Jesus? Ele olhou pro padre, falou, você tem certeza que ele tá aqui dentro? Trouxe o pai, pega uma criança aleatória na rua e fala que adotou ela. Ai, meu Deus. Se for, me fala aí, minha filha. Cala a boca. Vai, vai, me chico. Boa noite, boa noite. Peraí, meu velho, peraí, peraí. Pera, vai acabar agora, hein? Esse aqui é o Vitor. Esse aqui são os meus avós? São os quê? São os meus avós. Onde é que tu tirou esse gorilho, ué? Ele é meu filho. Meu filho, eu não é? Acabei de adotar ele. Como se para, meu? Direito de sair, coisa chata. Se for, aqui. Adotei ele agora. Onde é que tu achou isso? Ah, o Vitor. Na prazinha embaixo. Como assim na prazinha, o Vitor? Tinha uma mulher que tava doando ele. É? Doando. É? Como que a onda tá lá, hein, cara? A Biana. A Biana. E ela te largou? Ela largou tudo? Ela te abandonou? Sério? Que desisteza. Tá, o Vitor, como é que tu vai te tentar segurir, cara? Como é que tu vai te tentar segurir? Você ajuda, né? Ajuda? O outro já comeu um boi? Tchau. 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 Tchau.